E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer uma arte pra cartão de visita, frente e verso, utilizando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve ali no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, eu abri aqui meu CorelDRAW e primeiro de tudo vamos configurar o nosso CorelDRAW. Aqui temos um A4, que eu abri o arquivo em A4, mas você pode colocar o tamanho que você quiser. Só que aqui temos as medidas do documento. Aqui em largura, vamos colocar 9,1 centímetros. E a altura, eu vou colocar 5,1 e vou dar um Enter. E vai configurar o meu arquivo pra esse tamanho. Agora, eu vou na ferramenta retângulo e vou dar dois cliques rápido nele. Ele vai criar um retângulo de acordo com o tamanho do meu documento aqui. Feito isso, eu posso pegar a ferramenta seleção, posso clicar aqui fora e vou apertar a tecla F4. Ele vai centralizar o meu documento. Agora, depois disso, você vai fazer o seguinte, aqui na régua, você vai configurar essa régua. Só que antes de você puxar a régua, você vai aqui no deslocamento, tá? 0,01 centímetros. E o que é que eu vou fazer aqui? No deslocamento, eu vou colocar 0,5 centímetros. Vou dar um Enter. Mas, poxa, tio, o meu CorelDRAW não tá em centímetros. Quando você cria um documento, aqui em cima tem unidade. Você pode clicar na setinha e escolher as medidas que você quiser. Eu gosto de trabalhar em centímetros ou milímetros, tá bom? Deixei milímetros marcado e ele configura aqui pra mim em centímetros. Bom, feito essa configuração, você pode puxar a régua, clica e segura nela. Vai ficar essa setinha com essa régua pontilhada em azul e coloca aqui, no cantinho do documento. Soltou o clique, ela vai ficar em vermelha, senão que ela tá selecionada. Caso você clica aqui fora, ela vai ficar com a régua azul. Então, você clica na régua, olha só, o modo é ver essa régua setinha dupla. Clica em cima e com o direcional do seu teclado, você vai apertar uma vez pra baixo. Configuramos aqui. Vamos aqui na régua do outro lado, vamos arrastar até aqui na borda do documento e vamos arrastar, clicar com o direcional do teclado pra dentro. Vamos fazer isso novamente. Eu puxei a régua, arrastei pra cá e cliquei com o direcional do teclado pra minha direita, pra minha esquerda. Então, eu vou puxar aqui a régua aqui em cima, vou arrastar até aqui embaixo. E agora eu vou apertar uma vez pra cima no meu teclado. Configuramos a área que você pode montar o seu cartão de visitas, colocando textos e imagens, beleza? Aqui do lado é a sangria, que você não pode ultrapassar isso aqui, caso você queira mandar esse arquivo pra uma gráfica, tá bom? Vou tirar o uso do tambor do modo arrastando pra baixo, só pra você visualizar melhor aqui a tela. E aqui temos o documento. Agora, vamos fazer o plano de fundo, olha só como é interessante. Eu vou clicar no retângulo, vou apertar a tecla F11 do meu teclado, ele vai criar aqui a opção de preenchimento. Vou só arrastar aqui pra baixo pra você visualizar aí na tela. O meu tá configurado do preto, do grafite pro branco. Caso você queira trocar essas cores, você clica uma vez no quadradinho aqui da cor. Ativar aqui embaixo, você clica na setinha e você escolhe aqui. Vou deixar a profundidade no preto. Vou clicar no x, e aqui temos a cor branca. Eu vou clicar no quadrado branco pra ativar ela aqui embaixo. Clica na setinha e vou escolher uma cor mais escura um pouco, tá? Não seja um branco e não é um preto. Vou deixar no meio tom aqui, vai ficar do preto pro cinza. E aqui eu vou clicar no x pra finalizar o processo. No caso, eu finalizei aqui e não configurei, então vou apertar F11 novamente e vou fazer a configuração de novo. Cliquei no quadradinho, vou escolher aqui a cor preta, cliquei no x, clico no quadrado branco, clico na setinha e escolho a cor um pouco mais escura. Clico no x e agora eu vou dar um ok pra finalizar aqui o processo e agora sim ele fez a configuração pra gente. Agora você vai pegar a ferramenta polígono, que é logo abaixo da elipse. Clico uma vez nele. E aqui em cima ele tá dizendo os lados do polígono. O meu tá marcado em 4. Então, no caso o seu esteja 5 ou superior, você vem aqui na setinha e escolhe o número 4. E agora eu vou segurar o ctrl do meu teclado e vou clicar, segurar o clique e arrastar pra criar essa forma pra mim. Feito isso, vamos pegar a ferramenta seleção. E aqui, esse traçado tá preto. Eu vou colocar na cor cinza. Então, vendo aqui na paleta de cores, eu vou clicar com o botão direito na cor cinza. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou apertar F11. Ativar aqui o preenchimento. E aqui, vamos fazer a mesma cor. Dessa vez, eu vou clicar no guardadinho. Clico aqui pra ativar. Pego o conta gotas que tá nessa caixa. Levo o mouse aqui pra fora e vou pegar a parte preta. Clico no x pra fechar. E aqui na parte branca, eu clico no quadradinho branco. Clico na setinha. Pego o conta gotas e vou pegar o grafite aqui. Vai ficar dessa forma. E agora, passando o mouse aqui no grafite, aqui na opção, você pode clicar e girar esse gradiente. Olha só. Eu cliquei e levei o mouse pra minha esquerda. Ele fez aqui a diferença aqui no gradiente. Vou dar um OK. E temos aqui a primeira etapa. Tá bom? Agora, com ele selecionado, olha só. Selecionei ele. Cliquei aqui fora e selecionei ele. Vou aqui na opção de sombreamento, ferramenta de sombreamento. E vou clicar aqui, segurar o clique e arrastar pra minha direita. Fazer essa sombra aqui, ó. Dessa forma. Eu posso clicar nessa setinha aqui branca e arrastar um pouco mais pra minha direita. Pra dar mais profundidade a esse documento. Deixar mais ou menos aqui. Peguei a ferramenta de seleção. Temos aqui a nossa forma. Eu vou duplicar ela apertando a tecla mais. Ele piscou. Caso você não consiga fazer apertando a tecla mais, você pode apertar ctrl c, ctrl v. Faz o mesmo efeito. Tá? Vou arrastar isso aqui pro lado. Vou clicar na extremidade aqui. Vai ficar a setinha reta com dois pontos. E vou diminuir ele na proporção. Coloquei ele nessa posição aqui. Vou apertar a tecla mais. O ctrl c, ctrl v. Vou arrastar ele aqui pro outro lado. Colocar mais ou menos aqui. Só que aqui, eu vou clicar com o botão direito em cima dele. Ordenar. Na frente de. E clicar aqui ó. Na parte de baixo aqui do meu documento. Pode ser aqui na preta ou aqui no cantinho. Vai ficar por baixo da outra forma. Ele vai estar selecionado ainda. Vamos apertar a tecla mais e vamos duplicar. Esse aqui, eu vou diminuir mais clicando nas extremidades. Eu quero deixar ele bem pequeno. Vou arrastar ele pra cá. E aqui a gente vai brincando com a nossa criatividade. Vou apertar a tecla mais. Vamos clicar, arrastar ele aqui pro lado. Posso aumentar um pouco mais ele. Olha só. Vou aumentar ele. Aí você vai diagramando. Colocando ele na posição que você quer. Vou pegar a tecla mais. Arrastar pra cá. Diminuir mais um pouco. E a gente vai preenchendo aqui em todo o nosso documento. Nessa parte aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou preencher ele em todo o meu documento aqui. Lembra que ele está por cima de alguns objetos. E outros aí embaixo. Olha só. Aqui está por cima. Eu vou apertar com o pão direito. Ordenar. Na frente de. E clicar onde eu quero colocar. Certo? Feito isso aqui. Você pode segurar o shift. Vai estar selecionado o último objeto. Segura o shift e vai clicando em todos os outros objetos. Olha só. Você vai clicando e vai criando um pontinho transparente em todos eles. Tá bom? Feito isso. Você pode apertar ctrl g pra agrupar. E você vai apertar shift page down. Vai ficar por baixo de tudo. Olha só. Tem esse aqui que não ficou selecionado. Eu clico aqui fora. Clico nele. E vou apertar shift page down. Segura o shift e vai clicar em nenhum desses aqui. Selecionar todos. Agora você aperta ctrl g. Agrupou agora. E agora com ele selecionado. Você vai em objeto. Power clip. Colocar dentro do recipiente. O modo vai virar a setinha preta. E você vai clicar aqui. Na parte do cartão de visitas. Beleza? Caso você queira colocar o cartão de visitas um pouco mais escuro. Aqui nessa parte. Você clica no molde do cartão. Aperta F11. Ele já vai abrir aqui o gradiente. E aqui na parte cinza. Você pode trocar a cor para deixar ele um pouco mais escuro. Fica ao seu critério. Tá bom? Posso clicar no x. E clicar no ok. E temos aqui a primeira etapa do nosso cartão. Para salvar essa mesma configuração. Basta você clicar com o ponto de dito em cima do objeto. Copiar. Ou ctrl c. Vamos aqui na página 1. Você pode vir nessa folhinha aqui. Você vai clicar nessa folhinha. Ele vai criar uma nova página. Página 2. E vamos apertar ctrl v. Ele vai colar o mesmo arquivo. Olha só. Página 1 está aqui. Página 2. Na página 1 você pode pegar a ferramenta texto. E colocar o texto que você quiser. Vou colocar aqui o nome do canal. Hudson Tutoriais. Pegue a ferramenta seleção. E com ele selecionado. Eu venho nas predefinições do texto. E vou colocar uma fonte. Essa fonte eu posso aumentar. Colocar ela aqui no centro do cartão. Vou colocar um amarelo para destacar do fundo do cartão. Só que eu estou achando aqui a frente do cartão muito visível. Eu posso clicar no cartão. Vemos aqui editar Power Clip. Olha só. Cliquei. Apareceu essas opções aqui embaixo. Vou escolher a primeira opção. Editar Power Clip. Vou clicar nas formas que eu criei. E agora eu vou pegar a ferramenta transparência. E aqui vai estar as opções em zero. Eu vou puxar esse tracinho. Até aqui mais ou menos. Um 62. E vou clicar nesse quadradinho com a setinha verde. Para finalizar aqui. Vai ficar dessa forma. O nome aqui. Seleciono. Seguro Shift. E clico aqui no cartão. Vamos apertar a tecla C. Ele vai centralizar ele no documento. Pego a ferramenta texto. Vou clicar aqui novamente. E colocar aqui a minha profissão. Design gráfico. Peguei a ferramenta seleção. Vou pintar de amarelo também. Eu vou fazer a definição de texto aqui. Vou colocar a mesma fonte. Vou clicar e arrastar. Como aqui vai ser a minha profissão. Eu vou diminuir um pouco mais. Segurando Shift. Deixo Shift direcionado. O texto vai ficar isso aqui. A setinha do modo agraça cruzinha. Então você clica. E diminui ele na proporção. E no centro. Vai ficar dessa forma. Tá. E nós só temos aqui. Rootson. Tutorial. Design gráfico. Posso pegar a ferramenta retângulo. Dá um zoom aqui. Como ele vai dar o modo agraça cruzinha. Para cima. E vou criar um retângulo aqui. Pegando aqui. O Rootson. E o design gráfico. Vou pegar a pintar de amarelo. Vou tirar o traçado dele. Clicando com o botão direito. No x. Peguei a ferramenta seleção. E vou centralizar essa forma. Segurando Shift. Vou clicar no texto. E apertar a tecla C. E centralizou aqui no texto. Vou clicar aqui no design. Se der o Shift. Vou clicar no texto. E cima. E apertar a tecla C. Centralizamos aqui. E temos aqui a frente do cartão. Clicando na página 2. Você tem as costas do cartão. E as costas do cartão. Vou fazer de uma forma diferente. Clico aqui. Vai dar o pós-clico. Cliquei. Vou clicar no objeto. E vou arrastar aqui para o lado. Eu quero deixar que ele pegue somente nessa parte aqui do meu cartão. Vou clicar no quadradinho. Com o setinho verde. Vai ficar dessa forma. E aqui eu posso colocar as informações. E se eu quiser outras informações aqui. No caso eu vou deixar dessa forma mesmo. É só apertar a tecla F4 para centralizar o meu objeto. Peguei a ferramenta texto. Eu vou clicar aqui. E digitar aqui, no caso, o meu telefone. Que não vai ser o meu telefone real. Para não ter problemas. Eu vou só colocar aqui. Uma suposição. Vou clicar aqui na camisa texto. Vou colocar na mesma cor. Na mesma fonte. É bem importante você utilizar sempre a mesma fonte nos seus cartões de visita. Para ficar mais fácil de você, dos seus clientes, acharem o seu contato. Tá bom? Dá mais credibilidade a isso. Então eu vou duplicar ele aqui. Aqui embaixo você pode colocar o e-mail. Vou colocar o e-mail do canal mesmo. É Hudson Tutoriais HD2 Arroba Gmail.com Caso você queira entrar em contato comigo. É só colocar esse e-mail. Então olha só. Vou aqui na ferramenta seleção. Vou diminuir ele. Está muito grande. Vou colocar aqui. Sempre alinhando o texto um com o outro. Fica melhor. E aqui eu posso colocar meu Instagram também. Peguei a ferramenta texto. Vou colocar arroba Hudson Underline Tino. Peguei a ferramenta seleção. Vou fazer aqui as modificações no texto. Pintei amarelo. Lembrando que essa forma aqui você pode colocar a cor que você quiser. Eu apenas coloquei essa daqui que eu acho bem bacana trabalhar com ela. Tá bom? Feito isso, já temos aqui as informações. E aqui tá galera. Você pode tirar aqui a transparência. Então você clica, segura o PowerClip. Clica no PowerClip, editar PowerClip. Clica no objeto. Ferramenta transparência. E vamos aplicar uma transparência aqui também. Deixar cinquenta e sete para esse aqui. Vou clicar na setinha. Finalizei. E aqui tá. Cartão frente. E o verso. Lembrando que o cartão não precisa ter um monte de informações. Quanto menos, melhor. Lembra disso. Beleza? Então galera, esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu. Fui.